Quando a noite fria cair sobre mim E num deserto eu me encontrar E vi cercado por egípcios e por faraó Sendo impedidos de conseguir Quando a noite fria cair sobre mim E num deserto eu me encontrar E vi cercado por egípcios e por faraó Sendo impedidos de conseguir Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim E me levará em te confiar Então eu direi Então eu direi Abra-se o mar Eu passarei Pular e dançando em tua presença Então eu direi Por isso eu pulo Pulo, 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 pulo na presença do rei Por isso eu danço Danço, 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 danço Na presença do rei Por isso eu grito Grito, 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 grito Na presença do rei Eu corro Por isso eu corro Corro, 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 corro Corro, 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 corro na presença do rei Então eu direi Abra-se o mar E eu passarei Pular e dançando em tua presença Senhor